Cara, eles pegaram aqui, que engraçado. Não, nunca tem arma boa. Quando tem uma arma boa, quando você pega uma arma boa, quando você vem nascer que está cheio de arma boa. É por aí? Não. Não. Ei! Buen! Vai ter volta. Vai ter um danc ai. É quase que certo. Não é tão falado, eu não lembro. Vai ter um danc. Vai ter um danc. Vai ter um danc. Vai ter um danc. Pode ir. Vai ter um danc. Vai ter um danc. Vai ter um danc. Vai ter um danc. Mas não, não tem nada Pois é, foi esse aqui que eu tava matando Cara, o Bill ele cola no bicho, maluco Só pra poder ela atirar no... Charger Ok, tá tudo bem aí fora Parece que aí dentro mano Ainda tomei o dano, como assim? Cara, voltamos no inicio Brincadeira, não sei lá Essa aqui a precisão é melhor mano Ah, cadê minha doze? Deixa ela pegar minha doze Eu tenho que reaprender mano Eu vou reaprender a matar sua mulher sem morrer Ah, chato Que isso mano, queria proteger o cara Eles morreram Reloadando Acertei uma bala nele Deixa eu te heal Ela não tá tomando stun Cara, você sabe que eu tô caído no chão né? Seu cu Cara, eu ia explodir ela e você Cara, o cara nem ajuda mano O cara só quer Dá tão miserável Ah, valeu Tava com preguiça de usar o bagulho Obrigado E ele tá olhando pra mim Estava olhando pra mim Lá Reloading Caraca, todos os negocinhos pela Marvel lá dentro já era. O quê? Todos os bagulhos pela Marvel lá dentro já era. Ah, um vai espreitindo? Um pegou fogo e detonou o outro. Eu já gosto de gasolina, eu acho que tava no chão. Errou, tacou lá em cima, mano. Nossa, tá aqui lá atrás a casa, olha. Sim, isso que eu falei, errou. Errou. A cara se prepara, mano. A cara se prepara, eu acho que ele não ia. Acho que ele não vai voltar, ele não vai voltar. Ah não só, ele fica no cerco Apenas o que também tá lá Ah não, ele fica no cerco Ele fica no cerco Ele fica no cerco Ele fica no cerco Olha lá, pegou o som nesse final aí, safada Ele fica no cerco 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 Ele fica no cerco